Olá, eu estou aqui com Alexandre Marques, advogado e palestrante da Conase. Alexandre, fala um pouquinho desses projetos com a Conase que você está envolvido, sei que você já é conhecido o Brasil todo, então conta um pouquinho aí como vai ser agora palestrar para a Conase. Pois é, a Conase sai na vanguarda dos cursos, das palestras, orientações para síndicos e profissionais de condomínio. Sai na vanguarda por quê? Porque está justamente trazendo especialistas de cada segmento, de cada área, para falar nesses eventos, nesses congressos. É muito importante isso, difundir principalmente a ética e a postura profissional dos síndicos profissionais. A Conase sai na frente, a casa dos síndicos sai na frente e o café mais ainda. Estou sabendo que tem uma novidade aí agora com a Conase, vai ter um curso de mediação. Conta um pouquinho aí desse curso. Esse curso ainda está ganhando contornos, não está totalmente definido, mas é uma parceria, na verdade, uma coordenação da doutora Ana Luísa Petrel, na minha opinião a melhor, a maior, a mais tradicional mediadora de condomínio nesse segmento e vai envolver uma grande universidade particular que fica no bairro de Santa Cecília. Não posso adiantar maiores detalhes ainda. Alexandre, pensando agora em começo de ano, que a gente junta tudo, IPVA, escola, rematrícula, IPTU, e como que fica as cotas condominais? A inadimplência, como que a gente ministra isso? Como que você pode dar uma dica aí para o pessoal que está, esses síndicos que estão vivendo essa situação de inadimplência, que está crescendo, desemprego também deu uma aumentadinha, economia deu uma sacudida, mas o que é uma dica que você tem para esse síndico que está vivendo esse problema? Como que ele gerencia esse problema de inadimplência no condomínio? Pois é, o síndico tem que estar muito atento, porque agora no começo do ano, em janeiro, as contas se acumulam, impostos inclusive, que não podem deixar de ser pagos. Mas o morador, o condomínio do condomínio, tem que lembrar que ele tem que pagar a cota condominal junto com isso. E o síndico vai ter que administrar essa situação e lidar muito bem com isso. Qual é a maior dica que a gente pode dar para o síndico? Ficar atento à inadimplência. Ele tem que estar acompanhando essa inadimplência desde novembro, dezembro, para ver se tem uma evolução significativa, acompanhar de perto janeiro, de repente aquele morador vai procurá-lo, aquele morador que está desempregado, ficou desempregado, está com uma dificuldade, vai procurá-lo para pedir uma dilação de um prazo para pagamento da cota. Talvez seja interessante sopesar se vale a pena receber essa cota condominal, ainda que sem multa dentro do mês de janeiro, ou postergar o recebimento e lidar com a inadimplência. Lembrando o morador do condomínio que a cota condominal em atraso é uma das poucas dívidas, junto com dívidas falimentares, alimentares e de impostos, que podem fazer com que o morador perca a casa que ele mora através de um leilão judicial. Muito importante que ele lembre de pagar a cota condominal.